E aí rapaziada, perdeu quantos quilos? Mano, eu pesava 120 quilos, fui treinando, pai, 100 quilos agora Foi 20 quilos pro saco? Foi pro saco, mano, em um mês Mostrar aí rapaziada, vou mostrar lá, deixa eu falar Eu falei pra ele se ele queria ouvir a realidade, né, ou ouvir e passar a mão Falei pra ele que ele tem agora a trabalhar a pele que sobrou, né Falei que ele não precisa de cirurgia estética, né E encher um pouco a carcaça, trabalhar um pouquinho no peitoral superior, né Cuidar da gineco, né, que não tem, é uma lipomastia, né É só uma pelinha gordurinha que isso aí dá pra tirar no treino, dieta E trabalhar o ombro, né E é isso aí, pai, parabéns aí, 120 quilos, né Foi 20 quilos pro saco Foi pro saco Assistiu os vídeos lá? Ô, mano, me motivei pra caramba Porra, velho, só domingão, galera, rapaziada, treinando, tamo junto Academia 24 horas aí, vem todos os dias? Todo dia, pai De domingo a domingo agora Já treinou já? Já, mano, perna hoje Então é isso aí, pai, tamo junto É nóis, rapaziada É isso E aqui não é caso de família, não É história real, mano Tá ligado o canal, achei que eu não explicava Não tem novela Pode ter na LibiTV? Vai lá assistir novela Nosso canal é realidade Mostrando motivação Né, nosso canal é real Eu tento mostrar sem cortes, mano Não tem edição, não tem nada Se eu errar, errou Grava outro Tamo aí, treino na academia Em 24 horas, domingão 5 e 20 da tarde Fazer um treino de perna Partiu arregaçar Sabe qual B.O., mano Quando você tá num treino de perna Revolução de carga, né 10, 15 Agachando Querendo finalizar com bastante peso E dar uma dor de barriga, velho Querendo banheiro, velho Puta que banho Pleno domingão Dor de barriga tá tendo Acho que tô comendo muita besteira, né Eu vou explicar Nesse vídeo aqui O que será meu ano, né Acho que no próximo vídeo específico O que eu desejo, né De agosto Até dezembro, ó Vamos competir Vou progredir Vou mostrar pra vocês O que eu quero que aconteça Nesse ano aí, né Mas agora eu quero cagar, velho Fudeu Treino de perna rolando Acho que vou cagar Segunda-feira acordamos como? Fazendo barulho Barulho na hornete, felas Acordei aí dando uma aceleradinha nela aí Fazia tempo que eu não andava, né Vou aí treinar com ela Mais tarde Nossa, aqui ela Ela tá saindo, né Mais tarde Vamos pegar a bateria do Gol O Lucas não sabe Aquecer o carro, não Ele aqueceu? Ele aqueceu Ligava o carro e deixava lá Acho que é a bateria mesmo Que tá zoada Dá um rolezinho na hornete Treinar Partiu E hoje vocês vão fazer matrícula na academia Vai encher o saco dele Quando eu chegar nós vamos lá Sem tomar nada Só comendo besteira O peso tá se mantendo, né O que eu tô sentindo É que massa magra Tá se transformando em gordura, né Então você não pode se basear muito em balança, né Às vezes você tá emagrecendo Só que você tá acumulando barriga Tá perdendo massa muscular Tá perdendo massa Realmente tá catabolizando e transformando tudo isso em gordura, né Então balança é legal É legal Mas a principal fonte que você tem que ter Pra ter nos seus olhos, velho Principalmente uma pessoa te olhando, né Um coach, um treinador, um amigo que treina Frequência fala Cara, você não tá emagrecendo, não Você tá acumulando gordura na pança Perderam massa muscular Principalmente no tronco, né E tá acumulando gordura, né, velho Você vê que nós tá perdendo peso, mas Aí a gordura, tá comendo Já foi o abdômen, né Aí galera, colamos aí nos adesivos Ó, vamos fazer o adesivo da Hornet, velho Adesivo da Hornet Tá com nóis Já tem ET novo pra você fazer, hein, pai Mais Amélia Por que tudo isso de filme, pai? Do Mais Amélia Cada filme aqui é uma cor Claro, isso aqui tudo é nosso? Não Aí, você bota outro trampo na frente e deixa o nosso Não, mas isso aqui é essa cola, cara Pô, essa cola é meio piroca Cadê o nosso? Cadê o... Cadê o material ali? Cadê o material? Olha os rolos aí Nem comprou, nem cortou ainda, velho A preguiça dos caras, velho Cadê o rolo? Nem rolo comprou ainda Cadê? Aqui? A caixa aí, a caixa aí Adesivo pra vocês aí, Ferrozinho Aqui é tudo adesivo É Tudo em rolo Fica fechado Tá, finalizando aí Agora vem a parte mais pesada, né? Aí, ó Baseada do gesso aí Pá, finalizando Colocou o piso já Já era aqui? O que que é dar pra pisar? Esse daí só nos meios, né? Que a gente colocou agora Quarto tá liberado Tá liberado já Esse cantinho aqui vai pô Vai fazer agora Vai dar uma pecinha Aí, o quarto dos maromba aí É, pai Pra quem viu aí só a laje, né, mano? Vê agora aí pronto Só acha que é fácil, né? Vamos aí Parcelei até meu toba Pra conseguir Tá lá onde tá hoje, né? Mas tamo indo Tem muito gasto ainda, pai? Agora? Vai quebrar mais um pouquinho Só mais uns vinte e conto Mata Tá louco? Tá Os vinte e conto Os caras acham que é vinte e conto Parcelei até o rabo Parcelar o que agora? Minha piroca? Prost builder? E aí, ó Dá uma visão da quebrada aí Pra nós Pra não Pegar um pipa Jogar um game, né? Aquilo É a função que é a casa, né? Maromba Deixa eu usar uma na casa lá Olha, mirando Olha, mano A visão faz Parece mineiro Por isso que a mulher fala Mineiro É a bateria que tá zoada, velho Não é o Não é o Que deixou de legal, não, velho A bateria que tá zoada Então eu vou Acho que vou ter que comprar outra bateria, né? E vou Não sei o que que eu faço Porque a bateria dele Vou mostrar pra vocês Parece Essa saída aqui é pra sair fluido ruim do motor, né? Sujeira, né? Olha como fica a sujeira, velho Tipo um álcool misturado com óleo Ó, sempre tem que Ai, cara, velho Sempre tem que ficar limpando, velho Olha isso Isso aqui tudo sai do motor, velho Divulgar a loja tem que dar desconto pra nós, né? Mas então, mano Vem aqui comprar a bateria Essa era a mesma bateria que tava no Golzinho Empate, né? Ela é mais específica pra som Mas é que tava no Gol, mano Na época que eu coloquei Coloquei dela e durou pra caralho Vamos levar da mesma, né? Usada essa bateria, velho Pra colocar ela aqui, né? Então trouxemos o mano aí pra ajudar nós Oi, tá bem? Oi Oi Quer tirar os adesivos? Pra ficar legalzinho ali também Pretinho Ficou, né? Tira Forou na academia, pô? E aí, quanto tava? 180, completo E aqui na quebrada? 70 É o mesmo preço de lá Tem que ser só um desculação Na CISP? Mas aí treina a qualquer horário Fazer um planozinho lá pra caralho Ver que essa bateria dá trabalho Acho que foi a bateria mais foda que você já trocou, né? Foi, né? Da Journey dessa forma difícil A Journey é o que? É um carro? É um carro da Fremont Tem que tirar como? A Journey é da George e a Fremont e da Fiat Tem que tirar A roda, ela é dentro do paralama Nossa, mano A mãozinha deu trabalho, mano Então, mas eu utilizo essa bateria em pátio aqui Mas, ó Ai, pesada pra caralho, 90 ampere Pesada, hein, mano? Vou tomar novinha Será que liga, pai? Segura lá no motor lá, pai E se vai ligar? Pesada, vai ligar no primeiro Ahn, ê Tuba Pesada, vai ligar no o vuto Obrigada por assistir Fim Agora Fim Agora Pesada, vai Semogria Semogria Segundo treino do dia Estamos fazendo aí na Academia Red Fit Avenida Antigo Sul, né Inclusive, quinta-feira Essa quinta-feira vai ter evento Open de pré-treino Eu vou dar pré-treino pra vocês Dose de pré-treino e vou dar uma garrafinha Só tem 100, né Então, chegue cedo, mano Que vai fazer a fila E as 100 primeiras pessoas irão ganhar Uma garrafinha da Metaform Só tenho 100 Pré-treino, eu tenho mais Mas garrafinha, só tenho 100 Então, chegue cedo pra adquirir Sua garrafinha Pré-treino vai ser o pré-treino da Metaform O Arsenal, né Ai, caralho, cadê o pré-treino Deixa eu pegar aqui pra vocês Vai ser esse aqui, né Então, galera, ajuda a nós Vai lá no Instagram da Metaform Nutrition E fala, mano, manda mais coqueteleira Pro Toguro Manda mais produto pro Toguro Dá pra gente Manda, 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 mano Vai lá no direct Enche o saco deles Porque, mano, eu faço tudo pra vocês Tô tentando fazer o máximo que eu posso Pra ter O queteleira Suplementação E tudo pra vocês Já consigo treino de graça Então, quinta-feira Essa quinta-feira A Academia Redfit Liberou pra gente Treino de graça Treino gratuito Só chegar e treinar Das 8 da noite Às 10, mano Tamo junto, Fideliza Agora eu quero ver quem come, véi Tô marcando, galera Pedir pizza pra galera Tô marcando quantas esfirras Eles tão comendo Foca já tá ganhando com 4 Ameba 2 Toguro vai pra terceiro agora Você marcou no médico? Médico? O que você tá maluco? O cara tá passando vontade Caralho, eu adoro esses caras, véi Você come igual a... Academia ninguém quer ir, né, viado? Academia? Já foi... Não matei nem a primeira Não matei nem a primeira Ele já tava aqui na quarta Não, quarta Destruidor de que isso, irmão Mano Olha esses moleque, véi Olha o recorde aí Beto morreu em 5 Foca 9 e meia, pá Tem 9 aqui Mas ele ainda comeu Um meia de alguém aí Uma ameba 5 Eu só não ganhei do Foca Porque o Lazarento acabou Com a esfirra, véi Lucas Tchola 4 Médio Zero média Só na depressão aqui, só Você vai ver, mano Você vai se preparar também? Não Nossa Agosto Agosto Nós Luga Cara, não tem o que fazer Vamos comemorar a base Retardado, mano Retardado Sai daí, seus filha da puta Os vizinhos vão falar um monte, véi Sai, vem, entra, entra, entra Vai, Vitor, vem tu Vem, entra, entra, entra Mano, por isso que a vizinha fica Descurando essa vizinha, vai Estão comemorando a comida, véi Toda vez é isso, Lucas Toda vez, mano A vizinha fica puta Ela vê a da frente ali, ó Não, ela vê os ídios, viu Não sabe nem o que é o YouTube Fica quieto com essa Os caras estão comemorando Que comer esfirra, véi É isso mesmo? Acerta Não, sai, não fica Fecha, fecha Solta os fogos, cadê? Que louco, velho Bora pegar as vizinhas Tem que ser da laje, né, então Dá uma laje, né Olha, eu não sei acender fogo, não, véi Acende, pega na ponta, velho Não, vou pôr, eu vou pôr pro alto, velho Caralho, sou cuzão pra caralho, né Calma, Thiago É, vai dar nada não Se der ruim, você só perde um braço Ai, vem, vira Ai, mano Sou maior cuzão, né, véi Não, não é bom não, velho Não, muito, não Tá em choque Toma, tá igual atirando naquele dia, véi Olha os moleque aí Comemorando que comer esfirra Comemorando que comer esfirra, véi Qual a chance, cara Fala lá baixo, velho Senão o vizinho vai ficar achando que é nóis, né, mano Sai correndo, sai correndo Sai correndo Tá bom, deixa pra próxima esfirra Semana que vem Pera, não, parece um coração, se liga Viu, tá viajando Tá apaixonado, hein Tá apaixonado Tá caindo uns bagulho aqui É sim, né, cara Terça-feira, galera Colei aqui no Thiagão pra gente tatuar Céu, mano Já tatuou algum céu na vida, mano? Não, mano Pega a visão pra quem curte Dragon Ball aí Quem é fã de Dragon Ball, mano Essa revista aqui é das antigas, véi Outra jovem, véi Clássico Você desenhava ela? Sim, mano Tem um monte de revista dessa aí, véi Quem nunca, mano Ficava desenhando Isso aqui é da época, mano Nem tem data aqui, né, véi Viração de hoje não vai saber Não sabe, véi Não tem dinheiro pra comprar revista Revista você passa mal E dava mal corre Isso aqui até eu ganhei esses dias, mano Na época eu nem tinha Porque era cara, véi Era pesada, véi Tem as historinhas aqui Uma criação de Ele não é do Babidi não Quem criou o céu também? Não, mano É do Dr. Mark É esse cara mesmo, véi Nossa, eu preciso assistir essa saga Nossa, essa saga Z Esse aqui é o Como que é a música, né, véi É do Frieza Mas esqueci o nome agora Esperação Sgnil É isso, meu Força Especial Sgnil Imagina boa Babidi que criou E é isso, galera Vamos ver no que vai dar Colei aqui no Thiagão Tatuagem Deixou o contato aí Tá bom dar acesso Aqui da região Vamos ver o trampo, né Só bora Ele que tá fechando a minha perna direita Todos os trampos da minha perna direita Que ele que fez Babidi, Madim, Vulto, Urbuno Vingrador Frieza do Mal O Dedita do Mal E o Frieza Foi o Tatu que mais doeu na minha vida, véi Puta que pariu, véi Mas tá acabando, pé? Acabando Mano, puta trampo, hein, véi Se não souber fazer a parada Fica... Olha isso aí, puta cabeça Já não servei o trampo final Vai, ficou bom? Pega a visão dos trampos, mano O céu E aqueles bichinhos Aquele poderzinho que eles soltam, véi Que multiplica, véi Olha o trampo, véi Olha isso aqui Olha, dá pra virar aí, véi Essa perna inteira, galera Quem fez, né Foi o Thiagão, hein Tá bom, da serra Vou deixar o WhatsApp dele aí na Na descrição dos vídeos Aí na descrição do vídeo Chama ele pra fazer orçamento Faz tudo, mano Tudo aí, ó Fez o Toguro, o Madimbu O Babidi O Vingrador É, cola lá no Instagram dele Pra ver os trabalhos dele Mas não é Essa aqui foi a que mais doeu na minha vida, véi Não sei porquê, mano Ah, esse trampo finalizado Pra casa Fazer aquele treinozão Postar aquele vídeo pra vocês, né Fazer o teu fideliza Tamo junto O que eu usei na gringa, mano E, mano A minha cicatrização das costas Foi boa pra caralho Foi essa Tropical Derme aqui, véi Eu comprei lá na gringa Eu nem sei se é da gringa É igual essa, véi Preciso até ver, né Porque eu comprei Ganhei na gringa lá Mas eu comprei no Mercado Livre aqui, galera Eu vou ver se é a mesma pegada É uma segunda pele, mano Curti pra caralho mesmo Melhor coisa pra tatuagem Acabou de fazer Bota isso aqui, dá pra tomar manha Fica até pra machucar Não dá pra usar isso aqui, né Vamos ver como vai ser a recuperação, né A recuperação da minha Tatu nas costas Foi legal pra caralho, véi Vamos ver No correio Chegou os produtos da madrugão Chegou o meu bagulho pra tatuagem Já tô com ela Hoje os correios Tá que tá, hein Tá top hoje, hein Visão da academia, véi Cheia pra caralho Parece um shopping, mano Vim treinando aqui na academia de aviões Vou treinar na academia Cisper, véi Não dá pra treinar aqui não, mano Sinto muito, mas nesse horário Não dá pra treinar não Vou pra Cisper agora Ainda bem que eu comecei a morar lá também Partiu, mano Pega a visão do bagulho, véi Fico feliz como empreendedor, né Fico triste como aluno treinar aqui, véi Partiu treinar na Cisper Acabei fazendo treino aqui na academia Cisper, né Academia Cisper da Boturussu, unidade 2 Vazio pra treinar Tamo na Hornet E aí eu penso assim, né, mano Até quando vale ter uma academia lotadaça, né Como empreendedor é top, né Mas se você não fornece uma estrutura Que nem eu cheguei na academia Parecia um shopping Não tô falando mal de nenhuma academia Então só tô colocando na balança, né Só tô colocando na balança Só academia vazia Com empreendedor, teoricamente, dinheiro ruim Menos dinheiro, né Academia cheia Teoricamente, mais reclamação Mais dinheiro Mais professor Então tem que colocar na balança O que que vale a pena Às vezes Você tendo menos professores, né Menos alunos Acaba te dando um lucro maior Do que você tem uma academia lotada Cheia Então tem que colocar no bolso Acabei de treinar, bora comer Tô finalizando o vídeo, galera Eu deixei na descrição aí do vídeo O link do evento, né Que vai rolar o treinozão Amanhã, né Ou quinta-feira Dia 27 de junho Então você quer ir da quebrada Zona Leste O link do evento no Facebook Participa lá Compartilha com os amigos Mano, chega cedo Que eu só tenho 100 galões 100 galões Pré-treiro vai ter pra todo mundo Vou levar colante Também os colantes novos aí Então entra no evento Compartilha o evento Fideriza no like Fideriza no compartilhamento Tamo junto Quero agradecer todas as pessoas Que tão junto Que tão acompanhando o canal O canal tá crescendo E cada vez mais Que o canal cresce Mais eu consigo Oportunidade das empresas De pegar doses De pegar potes Então Fideriza Das 8 às 10 Rua Antigo Sul Tá tudo na descrição do evento Fideriza no like Fideriza no comentário Quero todo mundo presente De São Paulo Mano, bora ajudar A levar o esporte Ao outro patamar Levar a musculação Levar a coqueteleira Camisa pra todo mundo Colante Agora a pergunta é Quem tá junto? Fideriza no like Quem faz isso, Felas? Os caras falam do Toguro Fala, fala Mas ó Só querem saber disso E deles mesmo, mano A missão nossa é Cada vez mais Pegar das empresas Camisas Coqueteleiras Tem uma pá de dose aí Que vai ser evento Durante o ano Tudo pra vocês, mano Vocês que tão junto Vocês que fideliza Vocês que choncholas Você que vai fazer Batizar o Tchola novo ali Né, pá? Tá maluco? Tá maluco? Isso aí é louco Fideliza, Felas Vídeozão top Tamo junto